Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal e hoje eu vou fazer um vídeo que vocês pediram bastante ao longo do VEDA porque eu usei esmaltes muito lindos ao longo do VEDA hoje por acaso eu estou com esmalte bem discreto, esse daqui é o esmalte da Dani, chama bem serijudo, é a cara dela, mas ao longo desse mês eu usei vários esmaltes brilhantes, esmaltes diferentes esmaltes exóticos e vocês perguntaram pra mim qual era o nome dos esmaltes, qual era a marca e eu sempre tento responder todo mundo mas eu acho que nesse mês eu acabei me saindo um pouco mal porque tinha muito vídeo pra fazer, então hoje eu vou contar pra vocês quais são os meus 10 esmaltes favoritos daí eu vou colocar o nome de todos eles junto no vídeo, vamos assistir? E aí 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 Se você realmente quer essa cor de esmalte e realmente acha que você consegue fazer ela em casa, alguma coisa, pede ajuda nos comentários que eu dou dicas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e quero saber qual foi o esmalte que vocês mais gostaram dos que eu mostrei hoje. Me contem nos comentários. Meus beijos e até amanhã. Tchau!